Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um vídeo bem rapidinho, bem curtinho, mas é para falar sobre uma iniciativa muito legal. É a exposição interativa Press Start Expo e Games que está rolando aqui em São Paulo, mais precisamente no Shopping Pátio Paulista. Eu passei lá hoje, inclusive dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, dei uma olhadinha, não consegui entrar ali, não consegui fazer muita coisa, mas acho que pode ser uma dica interessante, até porque ela já está quase acabando, termina agora no dia 28 de janeiro de 2024. A entrada é gratuita, então você pode entrar lá gratuitamente, você pode jogar, você pode ver uma coleção gigantesca de consoles, especialmente alguns consoles que foram vendidos aqui no Brasil e alguns de certa forma até exclusivos do Brasil, como é por exemplo o Zebu. Uma outra relíquia que está marcando presença lá é o telejogo, que curiosamente foi o primeiro console vendido de forma oficial no Brasil. Show de bola, né? Outro que deu início à era 3D em 1994 é o PS1, foi lançado oficialmente no país também. Então tem várias atrações legais, tem o Master System que é um produto, aliás, um dos produtos mais antigos da SEGA, lançado em 1985 e é vendido até hoje, vocês sabem disso, né? Então, cara, na boa, quem estiver passando ali pela Avenida Paulista, pela região, dá uma passadinha lá, porque tem várias estações de jogos, vocês podem jogar com a galera, pode tirar uns contras, fazer aquele tradicional campeonato alternativo e também, é claro, tem lá à disposição vários consoles que marcaram uma geração, aliás, que marcaram várias gerações, são mais de 40 anos de história, quase 50 anos desde a chegada dos videogames no Brasil. Então tem bastante coisa lá e, ó, antes que alguém ache que isso aqui é patrocinado, não, eu só passei por lá hoje, eu aí filmei e gravei algumas coisinhas e resolvi fazer um vídeo pra vocês. E tem bastante coisa legal, olha só! Show de bola, hein rapaziada? Tem até um espaço dedicado ao Just Dance, então quem gosta de dançar, encontra lá uma oportunidade também. Um detalhe importante é que a entrada é gratuita, mas vocês devem baixar uma espécie de voucher no aplicativo do shopping, resgatar o ingresso e validar o QR Code na entrada do evento, tá? E aí vocês podem jogar, entrar lá e jogar à vontade, tirar uns contras com seus amigos e, é claro, bater algumas fotinhos aí com alguns consoles que hoje em dia são cada vez mais raros e caros também, tá? Não estranhe essa luz azul que vocês vão ver aí no vídeo de fundo, mas é em função da luz que eles colocaram, né, nas, entre aspas, estações, com vários consoles contando um pouquinho sobre a história deles, ou melhor, apresentando esse console especialmente para as novas gerações. Tem muita coisa legal, dá pra jogar, dá pra se divertir e é de graça rapaziada, mas ó, aproveite porque vai até o dia 28 de janeiro, tomara, né, que tenha uma prorrogação aí pra galera curtir um pouco mais, mas enfim, mais informações é só acessar o site oficial do shopping ou então mesmo o aplicativo do empreendimento que fica aqui em São Paulo, ali na região da Avenida Paulista, tá bom? Então é isso aí rapaziada, vou ficando por aqui, é um vídeo curto mesmo, mas pra dar uma dica pra vocês e por hoje é só, quem sabe aí alguém like ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.